Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Palavra da Salvação. Meu irmão e minha irmã, este é um momento especial que nós reservamos para escutar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o pão que sustenta, alimenta e anima a nossa vida espiritual. Por isso é preciso que o nosso coração esteja bem aberto e bem disposto para que a Palavra de Deus nos alcance profundamente. Aliás, a própria Escritura diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a Palavra que procede da boca de Deus. Por isso vamos neste momento fazer a nossa oração à luz da mensagem do Evangelho. Te convido, meu irmão e minha irmã, a mais uma vez fazer a abertura de todo o seu ser. Deixar que esta Palavra de Deus encontre um lugar especial na sua vida. Que ela se torne carne na sua carne. Que ela se torne história na sua história. Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouviste-lhe que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. E se alguém te obrigar a andar uma milha, caminha com ele duas. Dá ao que te pede e não voltes às costas ao que te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós estamos nesses dias escutando esse tipo de comparação que Jesus faz entre o que foi dito no passado e o que ele agora diz. Justamente ajudando a compreender o sentido mais profundo da lei. Nos questionando também a forma como nós nos relacionamos com a lei de Deus. Se nós ficamos somente naquilo que é aparente, somente na exterioridade da lei. Ou se nós mergulhamos no sentido mais profundo da lei de Deus. E esse sentido mais profundo da lei de Deus só pode ser encontrado a partir da vivência do amor. Recordando sempre do princípio que Jesus coloca. Antes de começar a fazer esta comparação entre o que foi dito e o que ele diz. Se a vossa justiça não superar a justiça dos fariseus e mestres da lei, não entrareis no reino dos céus. É preciso superar a justiça farisaica. E como era a justiça farisaica? A justiça farisaica era meramente aparente. Sem nenhum compromisso interior mais profundo. O que Jesus pede é que nós comecemos a olhar para o nosso interior e a transformação ou o nosso compromisso comece a partir de dentro. Que vivamos uma experiência mais profunda. Hoje Jesus nos coloca diante deste princípio antigo. Olho por olho, dente por dente. Vamos fazer a nossa reflexão da exigência de Jesus para quem decide ser o seu discípulo. Como temos ouvido, o Evangelho começa justamente com esta expressão de Jesus. Ouviste-se o que foi dito. Isto é, se referindo àquilo que antigamente era ensinado. E como foi dito por Jesus mesmo no início deste trecho que nós estamos ouvindo do Sermão da Montanha. Ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para trazer o verdadeiro sentido. Por isso ele começa dizendo, ouviste-se o que foi dito. E isso, agora Jesus oferece o seu verdadeiro sentido. O que foi dito antigamente? Segundo a expressão de Jesus, olho por olho e dente por dente. Esta é a famosa lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Para nós hoje, esta lei parece ser um absurdo. Olho por olho, dente por dente. Isto é, se alguém nos fura um olho, temos também o direito de furar o olho deste alguém que primeiro nos prejudicou. Se alguém nos quebra um dente, temos o direito de lhe quebrar também um dente. Portanto, para nós isso parece ser absurdo. E de fato, para nós cristãos, isso é absurdo. No entanto, se a gente leva em consideração o período em que este princípio começou a ser colocado, ele já é uma grande evolução. Antes, havia uma certa desproporção no que nós chamamos de vingança. Se alguém furasse o olho de alguém, a vingança poderia vir de forma desproporcional. Alguém tinha o direito de cortar o pescoço. Portanto, a lei de Italião já coloca uma certa equidade na vingança. No entanto, para Jesus, a vingança não é jamais possível. Então, não vale este princípio do olho por olho e dente por dente. Ouviste-se o que foi dito. Para Jesus não se pode pagar o mal com o mal. Para quem decide seguir Jesus, não vale este princípio de pagar com a mesma moeda, como nós muitas vezes usamos esta expressão, pagar com a mesma moeda. Não, não é possível para quem decide seguir Jesus, pagar o mal com o mal. Por quê? Porque a decisão do cristão é pelo bem. Por isso, mesmo se alguém nos faz o mal, devemos pagar com o bem. E aí, Jesus coloca este exemplo concreto para mostrar que a gente precisa superar a lei antiga e nos abrir para uma dimensão muito mais profunda e exigente do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É fácil? Não, não é fácil. Mas é o que Jesus propõe para quem quer segui-lo. Se alguém te fere na face esquerda, oferece-lhe também a direita. Eu sei que muitas vezes ainda estamos muito distante disso, mas não há outro caminho para ser seguidor de Jesus, porque não podemos pagar o mal com o mal. O mal se deve ser pago com o bem para quem decide seguir Jesus. E dá mais exemplo, né? Aquele que te pleitear contigo, quer pleitear contigo para tomar a tua túnica, deixa-lhe também o manto. É preciso ter um coração abundante, generoso, que vai além da maldade dos outros. Não podemos medir as nossas atitudes pelo mal que os outros nos fazem. Se alguém te obriga a andar uma milha, caminhe com ele duas. Portanto, a exigência do Evangelho é que a gente vá além, que a gente não se prenda aos limites da maldade dos outros. A exigência para quem quer ser discípulo de Jesus é esta. E isso só é possível na vivência do amor. Por isso, meu irmão e minha irmã, Jesus também olha para cada um de nós no dia de hoje. Nos ajuda a superar as nossas relações, muitas vezes mesquinhas. Às vezes parece ainda ser muito atual este princípio que nos ensina o Evangelho de hoje. A gente ainda está parado na lei de Italião, onde devemos e até queremos, alimentamos dentro de nós este sentimento de que devemos pagar sempre com a mesma moeda. Não. Para o cristão, o bem, o amor é o princípio fundamental. Não podemos abrir mão deste princípio fundamental. Por isso, mesmo que nos façam o mal, devemos responder sempre com o bem. Mesmo que nos odeiem, devemos responder sempre com o amor. Mesmo que, às vezes, nos façam o mal, mas devemos dispensar perdão, ter um coração largo, ir além da maldade e da mesquinhez de outras pessoas. Afinal de contas, não é este o padrão que nos mede. O que nos mede é o amor. A medida do cristão é o amor, é o bem. Por isso, vamos pedir esta graça ao Pai Eterno de sabermos superar este princípio. Para nós não vale simplesmente ouro olho por olho e dente por dente. É preciso ir além. É preciso que saibamos pagar sempre com o bem, mesmo que, às vezes, recebamos o mal. Peçamos esta graça. Não é fácil, mas é possível, porque o próprio Jesus vivenciou aquilo que nos ensina. Agiram mal contra Ele, tramaram contra Ele, mas Jesus, em toda a sua vida, sempre dispensou amor, sempre agiu bem, sempre soube falar de amor, misericórdia, compaixão e perdão, mesmo para aqueles que lhe estavam ferindo e mesmo para aqueles que lhe condenaram e o pregaram na cruz. Aprendamos com Jesus a superar a justiça farisaica. O Evangelho de hoje nos provoca a ir além da maldade das outras pessoas. O mal deve ser pago com o bem. O cristão sempre está alicerçado no amor e no bem. Por isso, jamais deverá responder o mal com o mal. Para nós não vale o princípio do olho por olho e dente por dente. Para nós é preciso ir além, amar, inclusive, aqueles que nos perseguem e fazem o mal contra nós. Vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno e pedir essa força para que sejamos fiéis àquilo que pede de nós o Evangelho de Jesus Cristo. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, Te agradecemos por este momento de hoje e pela oportunidade de acolher a mensagem do Evangelho que nos provoca a superar o farisaísmo que às vezes pode estar presente em nossa vida. Ajuda-nos, Pai Eterno, a sermos fiéis aos ensinamentos de Teu Filho Jesus. Ajuda-nos a superar a mesquinhez do nosso coração que muitas vezes nos leva a agir segundo o princípio do olho por olho e dente por dente. Pagar com a mesma moeda. Que tenhamos um coração largo como o coração de Jesus para saber pagar sempre com o bem, mesmo o mal que os outros nos fazem. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.